Olá a todos, muito bem-vindos a um vídeo que eu não estava a contar fazer tão cedo. A verdade é que eu estava a trabalhar naquela lista que faço mensalmente com os melhores smartphones ordenados por patamar de preço, mas entretanto percebi que a Amazon está a oferecer descontos muito bons em iPhones. Depois percebi também que havia promoções em outras marcas e não só em telemóveis. Resultado, vou adiar o outro vídeo por uns dias e publico este em vez desse. E assim, sem mais demoras, vou começar pela marca da maçã trincada. Os descontos que eu vi aplicam-se à família iPhone 12, mas também ao SE, que é o mais barato de todos os iPhones do mercado. Nesse caso, e na versão de 64 GB, a promoção nem é muito interessante, mas na versão de 128 GB são 50€ de desconto. E no iPhone SE de 256 GB o preço na Amazon está ainda mais tentador. Está a 563 euros, é 100 euros mais barato do que o preço que a Apple normalmente aplica. Claro que não vou estar aqui a detalhar todos os modelos e todas as cores, mas atenção que nos iPhones 12 mini de 64 e de 128 GB dá para poupar também mais de 60 euros. Nos tamanhos maiores também há descontos, mas menos tentadores. A verdade é essa. Já entre aqueles que estão aí desse lado e não se importarem de ir para a geração lançada em 2019, estou a referir-me aos iPhones 11, bom, aí também vai encontrar preços que eu acho que são convidativos. E atenção que qualquer um dos iPhones 11 ainda é um grande telemóvel em 2021. Não há qualquer dúvida quanto a isso. E quem diz no início de 2021, como é agora, também o vai dizer no final deste ano, ok? É garantido. De resto, enquanto estava a fazer tal lista de melhores smartphones ordenados por patamar de preço, vi também descontos aplicados a alguns smartphones Android. Eu vou deixar os mais interessantes aqui embaixo, só tem a de clicar em mostrar mais para ter acesso a todos eles. E o mesmo se passa em auscultadores e em wearables. É o caso do relógio, igual ao meu, este é o Huawei Watch GT2, está com desconto de 38%. O Watch Fit da Huawei, que foi a prenda de Natal da minha mãe, está também ao preço mais baixo de sempre. Já o Samsung Galaxy Watch 13, um relógio inteligente muito bom, o melhor para telemóveis Android, está também com uma promoção superior a 50€. Em auscultadores, os earbuds da Bose, os QuietComfort, com cancelamento ativo de ruído e com a qualidade que a Bose já nos habituou, também estão ao preço mais baixo de sempre. E termina esta lista fechando o círculo, uma vez que há também um descontão aplicado aos AirPods Pro da Apple. Encontrar links para tudo isto e tudo aquilo que eu encontrar, entretanto, na descrição deste vídeo, tem, repito, é de clicar em mostrar mais para ter acesso a tudo isso. Eu relembro que a loja da Amazon é aquela que eu mais confio entre as lojas online e que em compras superiores a 30€ o envio para Portugal é absolutamente gratuito. O meu nome é Rui do Caiana, esta foi mais uma edição do Ixta Ligado. Subscreva o canal e ative as notificações até para receber estes alertas de que há novidades, descontos que não vai querer perder. Um abraço, boas compras. O meu nome é Rui do Caiana, esta foi mais uma edição do Ixta Ligado.